Muito bom dia caríssimo irmão, que Deus te abençoe e que você não se esqueça da bonita frase de Jesus que disse assim Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida Com certeza você já deve ter escutado esta frase belíssima, aonde Jesus diz eu sou a luz E quem está comigo não vive nas trevas, ele está dizendo exatamente que cada vez que nós nos aproximamos dele Tudo fica mais claro, quanto mais longe você está desta luz, mais a sua vida fica escura Quanto mais perto você está de Jesus, mais luminosa é a sua vida e melhor nós vamos enxergar aonde nós estamos pisando Claro, já disse aqui que os problemas, os obstáculos são naturais, mas no claro eles se tornam insignificantes Há um diferencial de quem supera as dificuldades com Deus e outro que supera as dificuldades sem Ele Aliás, eu vejo quase que impossível superar as dificuldades sem Jesus Cristo Sem os valores morais, sem os valores éticos, sem os valores religiosos Ah, sem tudo isso meu irmão, nós não enxergamos nada, nós ficamos no escuro, nós ficamos nas trevas É por isso que é importante estar do ladinho de Jesus, este Jesus que faz esta bonita comparação Eu sou a luz do mundo, é tão bom estar na luz, é tão bom estar no claro, é tão bom enxergar tudo Então esteja com Jesus Cristo para que você possa enxergar, enxergar aonde você está pisando Enxergar aonde você está dando seus passos, enxergar o caminho e que o Senhor Jesus te ajude Que Ele possa te abençoar, que Ele possa te livrar de todo mal, de todo perigo E que Ele possa te tirar agora do fundo do poço, que Ele possa te tirar agora destas trevas, da escuridão E te levar para a luz Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Um abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser